Recomenda-se nessa época de pandemia que todas as pessoas que têm que sair de casa se você não precisa sair de casa fica em casa se você tem que sair de casa você tem que usar uma máscara não precisam ser máscaras cirúrgicas especiais que essas são para o hospital você pode usar máscara de pano desde coisas que nós já usamos no inverno para proteger o pescoço frio já serve ou você pode usar até um lenço simples para poder produzir a sua máscara vou mostrar para você duas formas de produzir a máscara uma muito rápida para os homens que não têm filhas que tem um chuca você pode pegar o lenço dobrar em triângulo duas vezes se você quiser uma terceira vez dependendo do tamanho do seu rosto você vai colocar essa máscara em frente ao rosto ao fazer isso você já está com quatro camadas de tecido consegue respirar normalmente você está se protegendo e está protegendo aos outros uma coisa muito importante é que nada disso funciona se você esquecer de lavar as mãos levar a mão nos olhos e esquecer dos outros cuidados evitar áreas de contato para quem quiser uma máscara mais sofisticada você pode dobrar em quatro camadas e com uma chuca simples você coloca uma de um lado dobra até o meio uma segunda chuca simples coloca do outro lado dobra até o meio isso aqui vai ser no seu rosto e a chuca serve atrás da orelha importante é cobrir bem o nariz e fechar totalmente o teu rosto com a máscara quando você tirar sua máscara ao chegar em casa ou estar em outro ambiente você vai guardá-la mas pelo menos uma vez por dia você deve lavá-la ou com uma água muito quente ou com hipoclorito que a água sanitária outra coisa muito importante no ônibus está segurando nas coisas não esqueça de ao descer do ônibus ou a todo momento tem o seu próprio álcool para limpar a mão palma palma dorso dorso dedão dedão ponta dos dedos atrás da mão atrás da mão e os punhos é assim que se limpa a mão todo mundo tem que usar máscara quem tem que sair mercado farmácia ou coisas realmente importantes quem pode ficar em casa tem que ficar em casa ainda nesse momento contamos com a sua ajuda